O ministro Luiz Fux critica o protagonismo considerado excessivo do Supremo Tribunal Federal. Quem traz a informação direto de Brasília é Luciana Verdolim. Olha, durante entrevista ao programa Direto ao Ponto, que estreou essa semana aqui na Jovem Pan, o vice-presidente Hamilton Mourão não poupou críticas à oposição. Segundo ele, a estratégia dos partidos de esquerda tem sido entrar com ações no judiciário para tentar desgastar. A imagem do presidente Jair Bolsonaro. Os partidos políticos começaram a utilizar o Supremo para atingir os seus objetivos. Ele perde uma coisa no Congresso, ele entra no STF. Só para você ter uma ideia, desde que começou o governo do presidente Bolsonaro, houveram 83 ações de partidos políticos no STF contra decisões, seja do governo, seja do Congresso. Está fora do parâmetro isso aí. Tem que rever isso aí. Se, por um lado, o Supremo Tribunal Federal tem sido acusado de extrapolar as suas funções, muitas vezes, legislar no lugar do Congresso Nacional, por outro, o número de ações que chegam ao tribunal questionando decisões do governo e do próprio Congresso não para de crescer. Até por conta disso, a crítica do vice-presidente é compartilhada por parte dos ministros da Casa. O sentimento é de que a classe política não admite perder e usa o Supremo quando não tem voto ou quando não concorda com decisões tomadas pelo governo ou pelo Congresso. O ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, é um dos que admitem publicamente que o problema precisa ser encarado, uma vez que a oposição, segundo ele, usa o Supremo para dificultar a vida do governo. Eu já disse isso em votação por videoconferência no plenário. Realmente, os partidos que são de esquerda acionam o Supremo para fustigar em si o governo, que é um governo de direita. Durante encontro virtual ontem com presidentes dos tribunais de justiça dos estados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou que o judiciário não pode ser criticado por atuar quando provocado. Segundo ele, a justiça não pode ser apontada como responsável por interferir em assuntos de outros poderes. Fux lembrou que o Supremo assume matérias que pertencem, sim, ao Executivo e Legislativo, mas apenas quando há questionamento sobre elas. E, segundo o presidente do Supremo, não é correto falar em judicialização da política. O que existe, segundo ele, é a política que judicializa suas ações. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o vice-presidente, o Mourão, ele tem um ponto importante aí sim, tem boa parte de razão. Essa judicialização toda que a gente vê, essa interferência dos juízes, dos ministros do STF na política, muitas vezes ela parte da própria política, parte dos próprios parlamentares que, como disseram, não sabem perder. A gente teve casos absurdos em relação a isso esse ano, por exemplo, partidos que pediram a apreensão do celular do presidente. Como assim? Como é que você vai... agora você quer ver o celular de alguém, então você vai pedir no STF a apreensão do celular? Então, é uma interferência. O STF acaba tendo que decidir sobre essas coisas que não lhe competem, que competem simplesmente ao reino da política. Isso não é só aí um pedido de interferência, mas também de criar factoides, né? Os partidos, eles querem aparecer na imprensa. Um deputado, um senador, entre ali centenas de parlamentares, ele quer ter algum protagonismo e acaba aí para ganhar notícia, né? Para ganhar imagem na televisão, nos jornais, ele acaba indo ao STF, recorrendo, se mostrando aí supostamente comprometido com uma causa ou outra. É, a velha máxima da política. Jabuti não sobe em árvores. Se você vê um jabuti numa árvore, ou foi enchente ou mão de gente. O que isso quer dizer? Que o Supremo Tribunal Federal, com uma justiça em geral, ela não tem o poder de decidir sem a provocação. E aí, o que acontece? O Supremo se transformou num terceiro turno. Quando o partido perde na Câmara e perde no Senado, vai ao Supremo. Quando o presidente é dito uma norma, vai ser a justiça, vai ao Supremo. E agora, a oposição aprendeu a ir na justiça pedir impeachment de ministros. Quer dizer, é uma tentativa de ganhar com esta polarização e depois vai criticar o Supremo pelo protagonismo aqui na Praça dos Três Poderes. Está mesmo muito forte o Supremo e a culpa era a política, que não resolve as suas pendengas, né? E agora, o Supremo é o Supremo. E agora, o Supremo é o Supremo. E agora, o Supremo.